Olha o resultado das diligências na sétima região militar aqui A gente foi para lá, falamos com a capitã Camila Os processos começaram a ser analisados até de madrugada Meus parabéns à sétima região E a gente tem que tirar o chapéu quando o pessoal acerta De repente estou aqui, está aqui, olha Estava gravando um vídeo aqui da análise desse fuzil De repente, olha a quantidade de documento que chegou E não para de chegar de ferimento Inclusive Gonzaga, pode vir buscar, viu Pode vir buscar aqui seu clube de tiro Clube de tiro Gonzaga, vale até 2032 Será que o exército não está trabalhando não para colocar as coisas em dia? Aqui fica a questão Continuaremos diligentes Mas acredito que dentro de 30 dias os prazos voltam a ser o que era Tudo isso aqui de documento já chegou